Nos postos de combustível, é comum ouvir queixas, como a do técnico em refrigeração, Lucimário Barbosa, que mora em Brasília. Tá muito caro. Pra quem trabalha igual a gente com um anatômico, fica muito pesado de qualquer forma. Do poço de petróleo até virar combustível, a gasolina percorre um longo caminho. Começa por encontrar um lugar onde existe petróleo, que é depois transportado por meio de dutos e navios até as refinarias, onde vai ser tratado para dar origem, por exemplo, à gasolina, ao diesel e ao gás de cozinha. Mas o custo dessa produção corresponde a aproximadamente um terço do preço do combustível. O preço final da gasolina depende de outros fatores. Os combustíveis derivados de petróleo são commodities, ou seja, têm preços atrelados aos mercados internacionais. Como explica o economista William Bagadassarian. Quanto ao preço do barril de petróleo, uma variável está completamente fora do controle das nossas autoridades. O petróleo acaba tendo uma demanda internacional e o preço é dado pelo mercado internacional. Segundo a Petrobras, responsável por 80% dos combustíveis vendidos no Brasil, o preço que o consumidor paga pela gasolina depende de quatro fatores. Primeiro tem a produção ou importação do petróleo, que representa cerca de 33% do preço. Depois vem os impostos, o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, Tributos Estadual, que representa aproximadamente 27% do valor na bomba. E os impostos federais, que correspondem por mais ou menos 11% do preço da gasolina. Na sequência, o valor do etanol misturado à gasolina, que equivale a 17% do preço. E por fim, a distribuição e as margens de lucro dos postos, que são cerca de 10%. Por isso, de acordo com o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, uma alta no preço da gasolina não significa um aumento no custo de produção da estatal. Qualquer termo dessa equação que seja modificada, modifica a equação inteira. Necessariamente, quando há uma flutuação nos preços, não significa que a Petrobras teve alteração nos preços do seu combustível. É um efeito que acontece em cascata e gera alguma volatilidade no preço do combustível. Segundo o presidente da Petrobras, a parte do preço que corresponde à estatal cobre os custos de produção e refino do óleo. Os investimentos feitos pela empresa na produção, os juros de dívidas, os impostos pagos pela estatal e participações governamentais. Reportagem Cleide Lopes.